Música 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 Lembrando, o grupo 2 da raid vai ser o primeiro que vai começar um pouco mais afastado Começa lá do vídeo 4 3 2 1 Vai Música Música Todos os que não foram o grupo 2 da raid Pende em mim Tá bem? Música 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 Tá muito em cima, afasta um pouco mais, gente. Os hands estão muito em cima do boy. Eita... É o vômito do bichão. Ó, sai, quando voltar pra marca, volta o grupo 3, pra mais longo. E o grupo 2 e o 4 ficam mais próximos. Tem que combo em 10, ou... Vou mudar essa marca. 3. Tô olhando aqui, ó. Gorge em você. Dilacerar, dilacerar. Ah, não dá não, você não pode tomar dilacerar e gorge não, acabei de ver aqui. Uhum. Já aprendi agora. Meu Deus. Já aprendi agora, não pode tomar do tipo não. O que dá não era certo, senão dá, tá bom. Mas foi bom, já é mais uma coisa que eu aprendi. Segunda onda aí, cuidado. Próximo grupo que vai ficar mais longe é o grupo 4. Ai, caralho. Tá bom. Tanque de Kombi 3. Mais longe é mais pra trás da Raid. Não é pro lado não, velho. Mas tudo bem, pode ser pro lado também. Tanto que seja mais longe do boss, tá bom. Dilacerar em dois meses. Não, ó. O que que o barco tá fazendo lá no fundo do mundo? Calma, calma. Ele tá mais longe, tá bom. Ele tá mais longe, tá bom. O problema é que você der um breath nele. Aí vai espalhar o sopro pra puta lá, velho. É, não, pois é. É isso aí, velho. O próximo, depois do próximo breath, estaca, tá? Estaca a Raid. Depois desse breath aí vai destacar todo mundo no vermelho. Tem que ser no vermelho. 100% da Raid. Bora, 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 bora. Rápido. Aí. Cuidado. Não sai do dono marrom aí, hein. Boa. Deu certo, deu certo. A gente agora vai ficar tomando... Vai, Dovinho. Começa, Dovinho. Começa, Dovinho. Renda no caveira. Renda no caveira. Cuidado. Grupo dois é o primeiro a ficar mais longe. Boa, Dovinho. Pende você. Pende em mim. Pode estar com tudo. Tá. Ixi, o Azura tá com muito stack. Azura, esquiva a tua fase. Fica mais perto um pouco. Pra você não conseguir mais stack. Porque aqui tá tudo no riso todo. Fica o tempo não no lugar dele. Desvia. Pode sair do próximo grupo três. O grupo três fica um pouco mais afastado. É você o Tenebroso e... E aí, eu perdi. Combo. E tem um Hunter aqui de cá atrás. Não sei fazer o que. Cheguei. Puxei, 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 puxei. É gorge. Vai dar gorge no CD. Usei. Se eu tivesse puxado, eu ia tomar duas gorgeira. Você viu que é aleatório? É RNQ. Não, não. Tá de boa, tá de boa. Eu tenho que te ver pra usar. Tá tranquilo. Teu duas gorgeira. Uma depois da outra. Próximo grupo vai ficar mais próximo. Mas longe ele é o 4. Cuidado com o dano no chão, gente. Aí. Boa. Fica muito ruim. Transforma em três. Dilacerar. Ai, tô doendo. Agora eu puxo. Boa. Tô usando. Tô usando. Tô usando. Tô usando. Gente, foca aí se manter vivo, cara. Tá. 6M só. Concentra aí, velho. Depois do próximo bref vai destacar de novo. No caveira. Caveira, hein, gente. Ai, meu Deus. Bora, Belvinho? Bora. Ai, meu Deus. Estacou no caveira rápido de geral. Robe o povo. Caralho, mano. Levanta o tanque depois disso aí, não agora. Agora levanta o tanque. Levanta aí. Raid no vermelho. Da rei. Levanta o tanque. Levantou. Alô. Grupo 2 ficar mais afastado. Vamos olhar aí. Puxou. Preciso demais, mano. Eu não sabia se eu tava jogando pra você, eu fiquei. Desculpa. Não. Naquela hora lá, tudo passou de 40k. Não sei o que fazer, mano. Tá bom. Depois de sair o grupo 3 vai ficar mais afastado. Grupo 3 vai ficar mais afastado agora. Não é da pele não? Já foi. É. Tão 1, né? Tranque combo em 3. Uhum. Ó, gelaterá em mim. Chico, deixa. Deixa. Vou tomar gorgia. Agora eu te puxo. Puxei. Não, não é, né? Que ruim. Tomei uma mordida dele com um hit kill, mano. Próximo grupo pra ficar afastado é o grupo 4. Movimento aí. Ó. Vem pra cá. Ah, não. Grupo 4 vai ficar um pouco mais atrás do vermelho. Num, ele não é a państwa. Um big one. Fica ruim. Não, não. Sério não, né? Ah eles falaram ontem que ia pegar no primeiro pool de hoje e que ia matar? Não, não. Sério não. Caiu nada, cara. Caiu nada cara! Obrigado.